Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você. E eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho já. Se acompanha pela TV, no nosso canal digital. Ah, eu estou lá no meu canal no YouTube. Por favor, entre lá, dê um joinha, se inscreva. Eu fico tão feliz quando eu vejo gente nova por lá. É muito importante. E hoje nós teremos no programa uma matéria muito importante sobre obesidade. As pessoas estão muito preocupadas com obesidade. Parece que depois que aconteceu o Covid-19, as pessoas passaram a ser mais obesa. Ficaram mais em casa, comeram mais, inventaram culinárias, né? Aquela comidinha saborosa e tudo mais. Então, eu entrevistei o Dr. Felipe Quirino. Ele é endócrino e ele fala sobre o assunto. Mas tudo isso após o comercial. Em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. Volto já! Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede 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 Abra sua conta no Cicrede Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com este profissional Que já passou pelo programa do Dr. Mires Eu estou em Foz do Iguaçu Tudo bem contigo, Dr. Felipe? Tudo ótimo Tudo certinho? Tudo maravilha E a nossa matéria que fizemos Foi boa? Foi excelente Foi excelente Hoje a gente vai dar continuidade com outros temas Os temas mais críticos para final do ano principalmente Que você falou Verdade Por que as pessoas procuram mais os profissionais Ou procuram tomar muitos chás Procuram fazer dietas loucas Para ficar magros para final do ano Ou para virada do ano Colocar um vestido branco e ficar lindo Quando você estava fazendo essa pergunta Me veio a palavra procrastinação Então as pessoas, elas postergam a rotina que elas devem ter ao longo do ano E acham que vão resolver isso em um mês, dois meses Então isso é uma procrastinação Que é um comportamento que também se aplica em outras áreas da vida Também não é só na parte da saúde Enfim, mas foi isso que me veio quando você fez essa pergunta As pessoas postergam e... E não é legal É, tentam remediar Porque não acontece milagres Não, não dá certo, claro Quem chega bem no final do ano começou a fazer isso em janeiro E não em outubro, novembro Verdade Cuidado com a dieta Até porque se a pessoa faz uma dieta muito radical Dois meses antes Para as festas de final do ano E ela não muda assim a questão comportamental No ano seguinte o peso tende a voltar Porque os hábitos ruins vão voltando E ela volta a reganhar o peso também Com certeza Porque daí vamos imaginar também que você fez Você cuidou o ano todo Emagreceu, conseguiu atingir aquele corpinho lindo, maravilhoso Tanto o homem quanto a mulher Porque nós fazemos mulheres que às vezes Ficam aquela corrida desenfreada As clínicas e tudo mais Os homens também Mas depois também chega na festa Daí começa tudo de novo Verdade Isso é normal, né gente Mas deixa eu te fazer a pergunta Obesidade é hereditária? Sim, a gente sabe que por exemplo Se o seu pai ou sua mãe forem obesos A chance de você se tornar é muito alta também Existem mais de 600 genes associados à obesidade E existe sim uma relação genética muito forte Ela não é determinante para a pessoa ser obesa Ou ter obesidade No entanto é um fator muito influente e potente No desenvolvimento dessa doença Que é a obesidade Ótimo Jejum intermitente Olha, jejum intermitente É uma prática muito positiva A ciência mostra que tem vários benefícios Na redução do risco de várias doenças Só que uma coisa Uma dica prática que eu dou Para quem não se adapta a fazer o jejum intermitente Que não são todas as pessoas Que conseguem ficar 16 horas ou mais É você jantar até as 19 horas E aí quando você janta até as 19 horas Até as 7 horas da manhã do dia seguinte Dá um intervalo que parece ser um jejum Entende? Isso já é um jejum intermitente diário Que você pode fazer E com benefícios para a saúde Agora o jejum intermitente Ele é uma prática muito boa para emagrecimento Só que tem que ver se você vai conseguir Se adaptar a essa condição Nem todas conseguem se adaptar Mas assim como existem várias dietas Dieta low carb Entre outras O jejum intermitente é mais uma ferramenta Então a questão toda é ver se a pessoa consegue se adaptar A aplicar essa prática Verdade Nutricionistas falam que nós devemos Jantar em torno de 17, 30, 18 horas E só comer no dia seguinte Agora não é muito tempo às vezes para certas pessoas Ficar todo esse tempo sem comer? Não, não é muito tempo não Não tomar água, não comer uma fruta, nada Não, não Tomar água você pode se hidratar Dentro do jejum você pode se hidratar A questão toda é que Isso meio que todo mundo já sabe Mas é sempre bom frisar Comer de 3 em 3 horas é uma coisa que não tem menor validade Não existe Qualquer recomendação para a saúde Então a gente sabe que hoje Você ter espaçamentos Por exemplo, durante a semana Você ter espaçamentos maiores Entre uma refeição e outra Assim como aquela dica que eu falei Por exemplo, você pode pegar Ou todo dia jantar até 19 horas Ou pegar um dia da sua semana ou outro E fazer um jejum intermitente mais prolongado Isso tudo agrega benefícios para a saúde Então a gente sabe que reduz o risco de diabetes Tem uma série de outros benefícios também Mas tudo é questão de adaptação E outra coisa Você não pode também recomendar Que todas as pessoas Ah, jantem mais cedo A gente sabe que tem pessoas Que tem uma rotina diferente E não se adaptam Mas preconiza-se Se você tem uma refeição Um jantar mais cedo Por exemplo, à noite O seu intestino já está começando a ficar mais lento Então você tem uma refeição muito calórica à noite Pode predispor a problemas digestivos Durante a noite Atrapalhar o seu sono Isso gera um efeito cascata Então, por exemplo Se você come muito à noite E vai dormir logo em seguida Você pode ter refluxo Você pode ter uma noite de sono ruim No dia seguinte você pode ficar cansado Enfim, você gera um ciclo Enfim, é só um exemplo Mas pode ocorrer Pode Então, a coisa mais importante É individualizar o tipo de dieta Para cada pessoa Assim, a gente não pode recomendar Uma dieta geral Ou um comportamento geral Para todo mundo E dar certo para todos Mas de maneira geral Isso ajuda a maior parte das pessoas Agora você falando em se comer muito E deitar logo em seguida Não é saudável Apneia do sono Emagrecimento É, apneia do sono É uma condição que está muito associada A obesidade Então a pessoa À noite Às vezes são pessoas que têm O pescocinho mais curto Ou estão muito acima do peso E durante a noite Elas têm períodos de apneia Então elas ficam Meio que sem respirar Durante alguns segundos E isso tudo gera uma alteração Também na Como é que eu posso falar De maneira mais simples Gera uma repercussão Na parte de oxigenação do corpo E essa má oxigenação do corpo Acarreta, por exemplo Arritmias cardíacas Aumento da pressão Alterações hormonais E é péssima qualidade de vida Porque a pessoa fica Que nem um zumbi no dia seguinte O tratamento para isso É mais com o otorrino Com médicos do sono Mas sem dúvida que O emagrecimento ajuda Quem tem apneia do sono E também tem Aqueles CIPAP Aqueles aparelhos Que podem ajudar Mas tem uma relação Muito íntima Entre apneia e obesidade Muito íntima Agora emagrecimento Doutor Felipe É só com pessoas obesas Nós vamos falar aqui Da obesidade É só com medicamento? Não O tratamento para a obesidade Ele tem que ser multidisciplinar Então assim De maneira bem simples É como se fosse um triângulo Eu sempre faço essa analogia Então uma parte é o exercício físico Que aí entra a musculação E a atividade aeróbica A musculação é essencial Outro ponto importante É criar uma estratégia nutricional Que a pessoa consiga se adaptar Não é dieta da moda É um plano alimentar Que a pessoa consiga se enxergar Fazendo aquele plano alimentar E nos casos que há necessidade Por exemplo A pessoa tem compulsão alimentar É muito ansiosa Belisca muito Ou ela faz uma grande refeição À noite Essas pessoas têm indicação De fazer medicamento Porque o medicamento Dá conforto para essas pessoas Então quando você alia tudo A parte de exercício físico O plano alimentar E o medicamento Você tem um sucesso maior Na perda de peso Do que só É focar em uma coisa Então a gente não deve focar Só em medicamento Assim que a gente não deve Focar só em dieta Nem deve focar só em exercício A gente tem que unir tudo Verdade E as injeções na barriguinha Porque tem bastante gordura Isso né Funciona? Não, sim, claro Essas injeções Você deve estar falando Tem dois tipos de injeções Tem aquelas aplicações Que o pessoal da estética trabalha Que é com gordura localizada E tem as injeções Que a gente usa Para emagrecimento geral Sim Então a gente A mais famosa é o Ozenpik Ano que vem Vão surgir novos medicamentos Para a obesidade Acho que é interessante Falar isso Algumas injeções Vão atingir o mesmo patamar De perda de peso Da cirurgia bariátrica Que é em torno de 20% A menos do peso Esses medicamentos Eles vão chegar Nos Estados Unidos Já chegaram Vão chegar no Brasil Talvez ano que vem Só que o preço Vai ser Não vai ser nada barato O preço vai ser bem caro Bem caro Mas a perspectiva Acho que na próxima década É que haja medicamentos Para a obesidade Mais acessíveis E com potencial Igual da bariátrica Então isso vai ser Muito positivo Porque a gente vive Hoje uma pandemia De obesidade O mundo hoje Ele favorece a obesidade Então quando a gente Então quando a gente pega Na década de 70 E olha uma foto Das pessoas na praia Em Copacabana Você não via uma pessoa Acima do peso E hoje Se a gente for na praia Hoje Duvido que você não vai ver Pelo menos Sei lá A maioria Talvez E hoje o mundo Predispõe a obesidade As pessoas que tem Essa genética Que você falou Da parte hereditária Então se você Nasce com essa genética No mundo de hoje A chance de você Ter obesidade É muito grande É muito grande É verdade Acho que nós estamos Num país dos gordinhos Brasil, Estados Unidos Todos os países Em geral Estão sofrendo com isso E o que que hoje Predispõe a obesidade A gente tem poluição A gente tem fast food A gente tem uma comida Que é altamente calórica Prazerosa Prática Vamos falar assim Prática Uma comida altamente calórica Densa E prazerosa A gente consegue comer Isso muito rápido A gente Também tem a facilidade Dos transportes Que a gente Raramente a gente Precisa caminhar Longas distâncias Então tudo isso Vai se somando Junto com a genética Também E criando Nessa pandemia De obesidade Verdade Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Agora com o calor que faz, doutor As pessoas transpiram muito mais Elas têm mais facilidade de emagrecer Daí ou não? Não, não Não sinceramente Quando você transpira mais Pelo calor Você só perde Líquido Sais minerais Eletrólitos Desidrata Mas não gera emagrecimento Deveria Porque a gente quase derrete Na verdade A atividade física Ela é muito importante Para o emagrecimento No entanto Ela é mais importante Para manter o peso Que você perdeu Do que para emagrecer Então se você pegar Alguém de 130 quilos E manda ela só fazer Caminhada Uma hora por dia Ela vai perder muito pouco peso Na verdade é essa Agora a atividade física Musculação e aeróbico Ela entra no tratamento Ajuda no emagrecimento Mas ela ajuda mais A manter o peso Que aquela pessoa perdeu Assim A ciência mostra isso Mas ela isoladamente Para emagrecer Não é tão eficaz Quanto o medicamento E a dieta Entendeu? Verdade Agora com o calor Que faz 40 graus 42 44 graus E fazer academia Uma academia Que não é nada arejada Não corremos o risco De ter uns problemas Claro Para o dia Olha eu acho que todo mundo Já teve a experiência De fazer um treino Num dia muito quente E a gente sai Que nem um zumbi E tem acontecido muito As notícias também Então pacientes idosos São muito sensíveis Porque eles podem ter Um controle da pressão Mais frágil Eles podem ter Síncope, desmaio Pessoas que já tem Uma sensibilidade ao calor Eu mesmo Quando vou à academia Num dia muito quente Eu saio assim Muito assim Desnorteado Sabe? Desanimado Então o ar da academia Tem que ser muito bom É só isso que eu falo Mas eu acho mesmo Que os empresários Que estão nesse ramo De academias Tem que pensar muito Porque nós temos visto Muitas notícias De fato Problemas sérios Nas academias A gente tem acompanhado Eu tenho assistido Então eu posso falar Seguramente Que está acontecendo Muitos problemas Estresse Dificulta o emagrecimento? Sim, claro O estresse Ele Uma vida Com um alto grau De estresse Todo mundo tem Um grau de estresse Na vida A diversidade Todo mundo tem Agora o que muda De uma pessoa Para outra É a capacidade Que ela tem De usar técnicas Para administrar Esse estresse Eu, por exemplo Eu Assim Minha forma De desestressar É fazer alguma Atividade física Eu também faço yoga Que eu acho ótimo Entendeu? Trabalha com respiração Trabalha com as suas emoções Se concentra no presente Cada pessoa Tem que achar um hobby Uma técnica Que reduz o estresse A gente vive Uma vida muito Tem profissões Que são altamente estressantes Outras menos E o estresse Aumenta o cortisol Que é um hormônio Chamado hormônio do estresse Níveis de cortisol Mais alto Podem Favorecer a obesidade Podem Aumentar a pressão Podem Aumentar a circunferência Abdominal Podem gerar Problemas de sono Então assim O estresse Ele está Assim Inserido Na vida humana A gente precisa lidar Com ele melhor Vamos falar um pouquinho Também De líquidos O que que pode se tomar Que não prejudica Que só vem fazer O bem Líquidos Mas você fala de sucos Bebidas De água De bebida De refrigerante Então vamos começar O que não presta Cerveja Suco de caixinha Ou de saquinho Pelo amor de Deus Nada Evitar o consumo De suco de frutas Como laranja e uva Você pode tomar Um copinho ali Mas tem gente Que toma todo dia E a gente sabe Que embora não tenha Açúcar Nesses sucos Aparece como suco natural Existe o açúcar Da fruta ali A frutose É que é a frutose A frutose Ela vai diretamente Para o fígado Ela causa gordura hepática Gordura no fígado Ela aumenta a chance De diabetes Ela aumenta A circunferência abdominal Então isso tem que ser Bastante reduzido Refrigerante Nem se fala Que também é negativo Agora sucos de frutas cítricas Como maracujá Limão Você talvez Adoce ali Com uma adoçante Estévia Que é o mais natural Possível Quando você quer Tomar um refri Por exemplo Você pode tomar Uma água com gás Com limão Entende? É que vale É quase uma Sprite E é isso De maneira geral Agora chás Também são muito positivos O próprio café Quando não Em excesso Ele também tem Vários antioxidantes O ideal é você fazer O café moído na hora Assim Quem puder fazer Isso agrega Muitos benefícios Para a saúde Na verdade Mas a água Está em primeiro lugar Claro Água 3 a 4 litros por dia Sempre andar com a garrafinha Porque se você não anda Você não bebe A quantidade que você precisa Não adianta Você tem que andar Com a garrafinha Ou com o garrafão Que vende ali no Paraguai Porque se você Fica se hidratando Legal dentro de casa Depois você Vai para um compromisso Que você fica 3, 4 horas fora Você não está tomando nada É, não está tomando nada Precisa andar É um prejuízo para o seu corpo Total Para a mente Para a pele Para a saúde Para tudo Beber pouca água Você prejudica tudo Verdade O que nós podemos comer De frutas Que faz muito bem E que não são tão calóricas Ou todas elas Têm a sua frutose Altíssima Mas nós podemos Comer mais uma E menos outra Olha, eu acho que assim Manga é uma fruta Que tem bastante frutose Uma fruta relativamente calórica O caqui Aquele mais vermelhinho Aquele mais molinho É bem calórico Também Mas as demais frutas Eu não vejo Tanta questão assim Eu sempre tento Mesclar frutas mais cítricas Com frutas mais doces No café da manhã Tipo um kiwi Com um melão Eu sempre tento Fazer essa mesclagem Porque tem gente Que fala que come fruta Mas a pessoa Come banana o dia inteiro Entendeu Aí acaba engordando Um pouquinho Tem que ter uma fruta Tem que ter o equilíbrio Verdade Agora As frutas Nós temos também Que maneirar É lógico Então Diz que nós devemos comer Em torno de seis frutas Por dia De seis a sete É difícil E diferente Legumes Vegetais Mas só que Às vezes as pessoas Não comem nenhuma É Com certeza É eu tento Privilegiar as frutas Mais no café da manhã No meio da tarde Talvez ali Eu também E legumes no almoço E talvez no jantar Depende do dia Mas eu tento Sempre inserir no café No café eu Como fruta à vontade Porque é a oportunidade Que eu tenho De comer mais fruta Talvez no dia Verdade Ovo cozido No café da manhã Ótimo Ovo é um alimento Completo Maravilhoso Então Eu penso assim Que não dá pra você Padronizar um café Pra todo mundo Mas um café Que haja o predomínio De um queijo branco Que é mais rico Em proteínas Ovos Frutas Um iogurte natural Sem açúcar E um pouco Só de trigo Um pouco Só de Alguma massa Farinácea E a maioria Das pessoas Que estão doentes Com obesidade Claro que não é só por isso A maioria fala Que come Uma bolacha Uma margarina E um café Com açúcar Ou um pãozinho Com margarina Café e açúcar É um café Que é o mais prático É o mais barato É o que tem também Muito mal E não tem muita instrução Sobre o que é uma boa alimentação E acha que alimentação Boa é sempre caro E nem sempre é caro Então você Frutas Legumes Ovos Isso a gente pode Incluir na nossa dieta Verdade E nós estamos aí Nós temos as frutas Da época Sim Né doutor Felipe O que que nós podemos comer De frutas da época Assim que é bem gostoso Eu gosto de melancia Por exemplo Olha eu não sei Quais são as frutas Da época atual Você sabe Eu não sei de todas Mas a melancia O forte dela agora Milho verde também Milho verde A minha fruta preferida Milho verde eu acho que é um legume Minha fruta preferida é o caqui O caqui Não o duro O molinho O café Porque nós falamos É o café Ramão Não sei agora o nome É eu gosto também Não o durinho eu não gosto Eu gosto daquele mais molinho Nossa é maravilhoso Eu amo aquela Eu só gosto do durinho Eu acho que ele é Minha fruta preferida Eu gosto de manga também Mas a manga é assim De um pedacinho por dia É assim Eu não Assim se a pessoa Tá fazendo uma dieta Realmente tem Muitas frutas calóricas Isso deve ser visto Com o nutricionista Mas eu não vejo Muita restrição Para a fruta Eu acho que não é a fruta Que tá adoecendo as pessoas Frutas, legumes, saladas Eu acho que isso tem que ser A vontade Porque não é a fruta Que tá adoecendo as pessoas A fruta tá aí Desde que o mundo é mundo A carne tá aí Desde que o mundo é mundo Exatamente Agora o que que não tá aí Desde que o mundo é mundo É bolacha São esses farináceos Esse excesso de açúcar Essas bebidas açucaradas É isso que tá estranho Os óleos vegetais Que a gente usa na nossa comida É isso que é o esquisito Nos últimos 100 anos Não, e os lanches Apareceram muitos lanches Sim, o lanche Todo dia Exatamente Então, culpar o alimento Que tá no mundo Desde os primórdios Eu acho que não tem muito sentido Verdade Concordo com você Menopausa As mulheres no caso Pra gente encerrar Menopausa Obesidade Nós falamos já Sim Agora, por que que as mulheres Quando chegam Nessa situação da menopausa Que não tem como fugir dela Umas sofrem muito Outras menos Tem os calorões Os fogachos Então, o que fazer Nesse caso? Olha, o que eu sei que Por exemplo, mulheres Descendentes Afrodescendentes Elas tendem a ter mais calorões Do que as não É mesmo? Sim, tendem a sofrer mais A menopausa vai muito além Dos calorões Eu acho que toda mulher sofre Toda Umas mais Outras menos Porque Eu tava até pensando isso Antes de vir Que a mulher Tem um sistema Fisiológico muito complexo Muito mais que o homem E eu acho que Grande parte das mulheres Nem entende A complexidade Do próprio corpo Então Seja na menstruação Seja no ciclo ovulatório Na própria menopausa Então elas vão passando Por essas fases Sem saber muito O que tá acontecendo Então o que é mais importante Que eu acho É a gente esclarecer As mulheres todas Sobre essas fases Mas a sua pergunta Era porque Muitas sofrem Outras não Mas eu acho que tem a ver Com informação Esclarecimento Então por exemplo Uma mulher de 40 A 45 anos Se ela já tá Consultando o endócrino Ou o ginecologista Se ela já tem Uma noção Do que vai ocorrer Em média dos 50 anos Ela já vai se preparando Entende Por exemplo Entre Se você entra na menopausa Com sobrepeso Sedentária Péssima alimentação Já com algumas doenças Como o pré-diabetes A menopausa vai piorar tudo Vai intensificar tudo Porque a falta dos hormônios Que o ovário produz Geram repercussões Inflamatórias No corpo inteiro da mulher Então ela fica Com a tendência maior De ganhar gordura abdominal Ela fica Com o humor alterado Ela fica com o apetite Alterado Ela percebe o corpo mudando Ela fica indisposta Ela não tem mais libido Assim se você for falar É uma tragédia Mas assim Uma tragédia que tem solução É É uma tragédia que tem solução Mas eu acho que todas sofrem E eu acho que Nós precisamos hoje Na atualidade de hoje Falar muito sobre menopausa Porque na formação médica Recente Não tinha aula de menopausa Muitos médicos hoje Os mais velhos Acham que o tratamento É só pra dar Se a mulher tiver calorão Mas vai muito além Além disso Então Remondes na menopausa Reduz o risco de osteoporose Reduz o risco de demência Melhora a saúde cardiovascular Melhora a saúde sexual Melhora o relacionamento do casal Melhora a pele Cabelo Unha Se for falar Tudo Outro exemplo A gente imagina isso Nossa A gente não consegue nem conceber Mas muitas mulheres Nem tem noção disso Então por isso que eu acho Que é muito importante A gente frisar Não sei se o exemplo Foi muito bom Mas é um exemplo O que a gente tenha conversado aqui rapidamente Possa ajudar as pessoas É isso que é o foco Com certeza ajuda Tá bom? Aí vocês acompanharam essa matéria Super importante Com o doutor Felipe Quirino Endócrino Veram só Que mensagem bacana que ele deixa Eu vou para o comercial E eu volto já já com vocês Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicred Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez Agradeço o carinho e a atenção Que vocês estão dando para o programa Na TV UP A TV feita por você Fico agradecida Beijos e abraços E até o próximo programa 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 E até o próximo programa